É o mais difícil da verdade, densidade do excesso Não é culpa, risco ou vaidade, quando jogam e despeçam Pra mim, eu te peço, o mundo deu Que não vou, eu te pego, o mundo deu Se for prazer, que seja Te peço, o mundo deu Que eu te pego, o mundo deu Que eu te pego, o mundo deu Se for prazer, que eu te pego Se for prazer, que eu te pego, o mundo deu Que eu te pego, o mundo deu Que eu te pego, o mundo deu Que eu te pego, o mundo deu